Salve, salve, João. É isso mesmo. Dando início a esse Show Livre Day de 2019, nós trazemos um cara com voz doce, jeito de garoto, que tem conquistado visibilidade no mundo da música. Com vocês, John. Tudo aquilo que me satisfaz, pensamento já vai longo em você, os meus dias já não são mais iguais nos teus braços. Tudo aquilo que eu sonhei, tá na cara, tá bem perto de mim. Eu te quero e não consigo evitar o desejo. Eu já sofri por alguém, mas agora te encontrei, meu amor. Quero você sempre perto de mim. Pelo prazer de te amar, eu amo tanto você que me completa e me traga. Assim, ó! Quero amar, quero amar, vou ser feliz, vou me negar. Quero amar, eu quero amar, não vou mais sofrer, nem vou mais chorar. Quero amar, quero amar, vou ser feliz, vou me negar. Quero amar, quero amar, estar com você, não importa o lugar. Tudo aquilo que me satisfaz, pensamento já vai longo em você, os meus dias já não são mais iguais nos teus braços. É tudo aquilo que um dia eu sonhei, tá na cara, tá bem perto de mim. Eu te quero e não consigo evitar o desejo. Eu já sofri por alguém, mas agora te encontrei, meu amor. Quero você sempre perto de mim. Pelo prazer de te amar, eu amo tanto você que me completa e me traz felicidade. Quero amar, quero amar, vou ser feliz, vou me negar. Quero amar, quero amar, não vou mais sofrer, nem vou mais chorar. Pelo prazer de te amar, quero amar, quero amar. Quero amar, quero amar, vou ser feliz, vou me negar. Quero amar, quero amar, não vou mais sofrer, nem vou mais chorar. Eu quero amar, eu quero amar Vou ser feliz, vou me entregar Eu quero amar, eu quero amar Swing, deixa eu livrar Quero amar, quero amar Vou ser feliz, vou me entregar Quero amar, quero amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar Quero amar, quero amar Vou ser feliz, vou me entregar Quero amar, quero amar Estar com vocês no mundo lugar